Sobre as margens do rio Acaraú, Sobre o manto do céu sempre azul, Surge o marco entre o rio e o mar, É farol do progresso a brilhar. Se espelhando nas águas revoltas, Quem cantando são livres, são outras. A canção da eterna inquietude, Sua força, amor, juventude. As estrelas brilhando em teu céu, Nos recordam o teu padroeiro, Nosso arrimo e fiel timoneiro, São as bênçãos de São Manuel. Sobre as margens do rio Acaraú, Sobre o manto do céu sempre azul, Surge o marco entre o rio e o mar, É farol do progresso a brilhar. O teu solo tão seco, Crestado, Para nós sempre um solo sagrado, Pois repousa em teu seio guardado, A memória dos antepassados. Tua gente vibrante altaneira, Entre outras é sempre a primeira. Faz o marco a estrela do norte, Faz o marco mais livre e mais forte.